Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Eu sou a professora Aline, dando continuidade às aulas sobre as escolas literárias. Hoje vamos compreender melhor o parnasianismo. O parnasianismo é um movimento literário que surgiu no mesmo período que o realismo e o naturalismo. Teve início na França, no final do século XIX. No entanto, o parnasianismo é voltado para a poesia, enquanto o realismo e o naturalismo são voltados para a prosa, ok? O parnasianismo é a estética poética da arte pela arte, ou ainda, da arte sobre a arte. Opunha-se ao romantismo, não queria saber de temas como sentimentalismo, religiosidade, subjetividade, ok? O que importava era a arte. Os poetas buscavam fazer a poesia perfeita. Eram influenciados pela cultura clássica. Nesse contexto, imperava o culto da forma, da imagem perfeita. Nessa busca pela perfeição, os poetas preferiam fazer poema de forma fixa, como o soneto, que é formado por dois quartetos e dois tercetos. Métrica de versos alexandrinos, doze sílabas poéticas, decasílabos perfeitos, preferência por rima rica, rara e perfeita. A língua era padrão, preferência por palavras cultas. Havia um endeusamento da forma, da poesia perfeita, como podemos observar no trecho selecionado de Olavo Bilac. Assim procedo, minha pena. Segue esta norma. Por te servi, deusa serena, serena forma. Então há um endeusamento da forma, da poesia perfeita. Principais características do parnasianismo. Poesia descritiva. Os objetos e cenas eram descritos de maneira minuciosa. Imperava o objetivismo e o racionalismo. Também a impessoalidade. Predominava a visão cientificista e materialista. Ok? Os principais autores parnasianos no Brasil. Olavo Bilac, que é considerado um dos principais autores do parnasianismo no Brasil. É o parnasiano mais conhecido e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Algumas de suas obras. Poesias, publicada em 1888. Crônicas e novelas, 1894. E o Caçador de Esmeraldas, 1902. Ok? Outro nome importante é Alberto de Oliveira, que era professor, poeta e também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É eleito o príncipe dos poetas. Algumas de suas obras. Meridionais, 1874. Sonetos e poemas, 1885. E versos e rimas, 1895. Ok? Mais um autor importante é Raimundo Correia. Foi poeta, juiz e professor. Também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Algumas de suas obras. Sinfonias, 1883. Versos e versões, 1887. E poesias, 1898. Ok? É importante ressaltar que Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia formam a tríade parnasiana. São os autores de maior destaque no parnasianismo brasileiro. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha compreendido melhor o parnasianismo e tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Combinado? Se você gostou da aula, deixe seu like, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais! Tchau!